Olá pessoal do canal Como Que Vovó! Hoje estou aqui na minha casinha de campo e aí queria deixar uma mensagem para os youtubers, né? Já começamos um ano novo e aí vocês têm que perseguir suas metas, né? E o que é importante que eu tenho falado sempre é que você tem que fazer a sua parte. Quanto maior o empenho, mais resultados para o seu canal. Como que é isso? Você deve visitar seus amigos de canal, ou seja, tem os inscritos, ah, mas eles não me visitam. Mas você faça a sua parte, porque o resultado serão na proporção do seu empenho, certo? É assim que funciona. Você tem que apoiar a live dos seus amigos comparecendo nas lives, porque aí você fica conhecido, o canal fica conhecido E você vai ter resultado. As pessoas vão lá, vão se inscrever no seu canal, porque já conhece você. De tanto você ir de live em live, de tanto você comentar nos vídeos dos outros, você vai ficar conhecido e o resultado virá. Então, e aí é isso, gente. Você tem que se empenhar, colocar vídeos frequentemente, né? Se você coloca vídeos toda semana, você tem que continuar a colocar os vídeos duas, três vezes, todo dia. Como você estipular? Porque o seu público já espera o vídeo seu. Por exemplo, eu faço live todo dia, duas vezes por dia. Não fiz ontem, estava em trânsito para cá e não consegui fazer. As pessoas ficam esperando. Não é nada, eu não sou conhecida, mas eu já tenho um público que assiste as minhas lives. E por isso, você tem que ter esse compromisso com o seu público. E conquistar o público, não afastar. Ah, porque ele não me visita, eu não visito ele. Você faça a sua parte e você vai ver o resultado. Youtuber de sucesso. É assim que funciona. Deixa um joinha no canal da vovó. Obrigada. Bom dia.